AIAIAIAIAIAI E você KF? Tô aqui encontrado no canto, ele matou, ele matou eu Se continuar, contínuo o ator Ai o moçã Me salva Fallen... Fallen, Fallen, Fallen ents, ens, ens... Acorda Pourra Acorda Caralho! Tenorando de Ogar Ó, tô vindo rapéu neat Resta um inimigo, eles se descobrirão. Achou a outra. Não, eu matei mais uma por aqui. Deixei entrar. Falei, cuidado, é um lag. Preparando explosivo! Vai lá fora que você pega ele. Ele tá no canto aí. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. O cara é comigo. Aonde? Aí embaixo. Eu nem sei mais. O Difusio tá comigo. Tá com você, Toilet. Interrogando. Tão aqui os dois Três, tem três aqui Mano, vocês viram uma mulher Ela botou uma criança de 12 anos dentro de uma mala 11 anos E ela tava tipo indo pra Curitiba Uma criança na mala Aí a Felizia tipo pegou ela Enquanto ela ia botar o... Cuidado, o estado Atira, irmão Não, eu tô aqui, mano Às vezes eu acho que se o jogo é tipo BF, tá ligado Que eu vou sair correndo Interrogando ou Eu vou fazer alguma coisa Opa, muito obrigado Caralho, tem quantos tiros nessa mina e ela não morreu Olha isso Eu quero saber quando ela sabia que eu tava ali Olha, tem gente no teto, eu acho que eles leem Ah, e tá lá na sessão de imprensa Lá no outro lado do avião Cuidado Inimigos eliminados, missão bem sucedida É... Sssh... Sssh... Entendida